Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar como o cloro mata o coronavírus. Vem comigo! Você sabia que a piscina bem tratada é um ambiente seguro contra o coronavírus? E muitos vírus também. Eu não sou especialista nisso, mas é, né? Quais são os cuidados com piscinas? As piscinas, geralmente, têm uma desinfecção importante, porque mesmo antes do coronavírus, existiam todas as bactérias, fungos, que podem estar ali na água da piscina. O método mais habitual de desinfecção da água da piscina é o cloro. E o cloro, como vocês já sabem, o cloro é o princípio ativo da água sanitária e ele é bastante ativo contra esse vírus. Então, as piscinas, desde que sejam bem cuidadas, bem tratadas, são seguras. Vamos ver como a água da piscina elimina o coronavírus? É claro que isso é só um exemplo, né, pessoal? Se não, ia ser o coronavírus de verdade e se a gente tocasse a mão, ia ficar contaminado, né? Lembre-se, pessoal, a natação é muito importante para a saúde. É só tomar muito cuidado e se cuidar. Mas não pare de fazer natação. Mas não pare de fazer natação.